Veja agora os acontecimentos da semana da novela das 6 da Globo, no Rancho Fundo. Segunda-feira, 15 de julho. Zé Falionel teme pela vida de Ariosto e agradece quando Arthur os encontra. Quinota e Bem-vinda se preocupam com a falta de notícias de Zé Falionel. Arthur resgata Ariosto e Zé Falionel e Quinota chamam um médico. Bem-vinda confessa a Margaridinha que tem sentimentos por Nastácio e se sente culpada. Sabá Bodó sofre com a falta de Nivalda e Escolástica tenta confortá-lo. Nivalda se insinua para Aldenor. Deodora se espanta com as atitudes de Vespertino. Arthur implora para que Ariosto desperte e se surpreende quando o pai abre os olhos. Terça-feira, 16 de julho. Ariosto exige que Arthur chame Zé Falionel. Arthur pede para Quinota voltar com ele para o hotel. Zé Falionel confessa a Ariosto que ficou com receio de perdê-lo. Marcelo Gouveia influencia seu Tico Leonel contra Zé Falionel, e Padre Zezo se preocupa. Zé Falionel revela a Ariosto que foi Arthur quem salvou sua vida e o aconselha a agradecer o filho. Arthur desabafa com Quinota que tem amor por Ariosto. Margaridinha fala mal de Zé Falionel, que confronta a moça. Tia Salete e Floro Borromeu ficam presos na cela da delegacia. Seu Tico Leonel surpreende Zé Falionel cuidando de Ariosto. Quarta-feira, 17 de julho. Zé Falionel expulsa seu Tico Leonel de casa. Vespertino anuncia mudanças no cabaré, e Deodora fica confusa com suas atitudes. Arthur e Quinota decidem se casar na igreja e avisam a Padre Zezo. Floro Borromeu afirma que só abrirá a cela quando Tia Salete aceitar seu pedido de casamento. Ariosto conversa com seu Tico Leonel sobre Zé Falionel. Quinota e Arthur convidam Marcelo Gouveia para padrinho de seu casamento. Zé Falionel estranha a ausência de Margaridinha. Vespertino incita Sababodó a cobrar os impostos dos Leonel, na intenção de se vingar de Deodora. Seu Tico Leonel procura Marcelo, sem saber que o rapaz está com Blandina. Quinta-feira, 18 de julho. Marcelo Gouveia faz intriga de Arthur para seu Tico Leonel, e Blandina se surpreende com a astúcia do comparsa. Vespertino e Sababodó selam um acordo. Celso impede que Margaridinha se hospede no hotel, e Blandina acolhe a moça em seu quarto. Padre Zezo aconselha Zé Falionel a reatar com o marido e a garimpeira desconversa. Marcelo Gouveia ensina a arte da sedução para seu Tico Leonel. Sababodó exonera Nivalda da Prefeitura. Marcelo conta a Blandina a história de Zélia Noronha e Arthur. Kynota e Arthur anunciam a Zé Falionel a data de seu casamento. Margaridinha flagra Aldenor com Nivalda. Zé Falionel faz um convite a Arthur e revela que a ideia foi de Ariosto. Sexta-feira, 19 de julho. Ariosto agradece a Arthur por salvar sua vida, e os dois selam um acordo para trabalhar na exploração da Gruta Azul. Margaridinha explica a Aldenor que fugiu de Zé Falionel e do Rancho Fundo, e o rapaz promete ajudá-la a permanecer na cidade. Zélia Noronha chega ao hotel. Tia Salete e Flor o Borromeu tentam ajuda para saírem da cela. Marcelo cela um acordo com Zélia Noronha para acabar com o casamento de Arthur. Primo Cícero visita o boteco de caridade com Quintilha, e as duas se encaram. Tobias Aldonso anuncia a Nivalda que seu cartão foi cancelado. Arthur encontra Zélia. Sábado, 20 de julho. Arthur apresenta Zélia Noronha a Kynota. Nivalda jura que fará a cidade se voltar contra Sababodó. Deodora se aproxima de Zélia. Arthur recebe um convite de Zélia para um jantar a Tracy e Kynota aceita. Kynota questiona Arthur sobre seus sentimentos por Zélia. Ariosto volta para sua casa e pensa em Dona Manuela. Ariosto se declara para Zefa Leonel, mas volta atrás ao perceber que a garimpeira não está pronta para ouvi-lo. Marcelo e Blanchetti decidem mudar o visual de seu tico Leonel. Tia Salete consegue se libertar, mas acaba prendendo o guarda Marconi com Floro Borromeu na cela. Marcelo e Glandina estão juntos quando Zé Beltino bate a porta do quarto com seu tico Leonel.